Música O meu guia é São Jorge Que veio o beirão do mar No teu cavalo amontado Chegou para nos salvar Música Música Eu vi São Jorge na lua E a mata clarear E os cabobros cantando Dando o viva ao militar Música Música Dia 23 de abril São Jorge é quem está de ronda Venha-nos valer na terra General Lá da Ruanda Música 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 Eu vi São Jorge na lua E a mata clarear E os cabobros cantando Dando o viva ao militar Música Música Música